Você quer aprender a fazer uma receita muito eficaz, que é capaz de ajudar a devolver até 95% da sua visão perdida? E o melhor de tudo, você não vai mais precisar utilizar óculos, então assista este vídeo até o final e pare de usar óculos de uma vez por todas. Olá minhas amigas e meus amigos, seja todos bem-vindos novamente ao Casa Saudável. Se é a primeira vez que você está aqui, eu te desejo as boas-vindas. Já aproveito e te convido a se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de curtir nosso vídeo e ativar o sininho das notificações. Assim você sempre será notificado com vídeos novos aqui do canal. Já aproveite e me conte de qual cidade você me assiste. Beba isso todos os dias e pare de usar óculos. Essa bebida devolve até 95% da sua visão. Este remédio caseiro para melhorar a visão é um poderoso ingrediente natural. Vai te ajudar a enxergar melhor e melhorar a sua vista, para que o uso de óculos seja cada vez menos frequente. O açafrão da terra é muito eficiente para a melhora da região ocular. Então se você pretende parar de usar óculos de grau ou lente, passe a usar este remédio caseiro e natural em benefício dos seus olhos. Passe a consumir 10 gramas disso diariamente e sua visão será restaurada. Infelizmente, com o passar do tempo e com a idade avançada, nossa visão vai reduzindo e nessa nossa correria do dia a dia, muitas vezes não damos a devida atenção. E isso é perigoso. A visão pode até desaparecer completamente em alguns casos. E quando chega a um ponto em que nós já não podemos mais fazer nada sozinhos para melhorar a visão, recorremos ao uso de óculos ou lentes de contato. E mesmo assim, este problema não está completamente resolvido, porque sua visão só será boa quando estiver usando estes itens. Recentemente foi descoberto que o uso de uma espécie muito famosa no continente asiático traz grandes benefícios aos olhos. E para você parar de sofrer com consequências da passagem dos anos, devemos apenas adicionar esta espécie em nosso consumo diário. Porque isso além de nos ajudar muito com a visão, também traz grandes benefícios para o organismo. O açafrão é uma parte da flor crocos, conhecida como rosa de açafrão, e esta é curiosamente a espécie mais cara do mundo. Isso acontece porque cada flor fornece apenas 3 estigmas vermelhos. São necessárias 2.500 flores de açafrão para obter 1 kg de açafrão puro. O açafrão sempre foi apreciado pelos sumérios, sírios, persas e chineses, que não só usaram açafrão em alimentos, mas também para curar até 90 condições médicas diferentes. E hoje em dia, está muito mais fácil ter acesso ao açafrão comparado aos tempos antigos. Então vamos aprender a fazer este remédio caseiro, papel e caneta na mão. Ingredientes 10 gramas de açafrão E uma xícara de água quente Como preparar este remédio caseiro? Coloque as 10 gramas de açafrão na xícara com água quente. Cubra e deixe curtir por cerca de 10 minutos. Antes de consumir esta bebida, você deve coar. E se desejar, pode adoçar com um pouco de mel. O ideal é tomar entre 3 a 4 xícaras deste chá por dia. Você deve beber exatamente esta quantidade para que tenha o efeito necessário. Sempre que você for preparar este chá, prepare a quantidade exata que você for beber. Porque este remédio não pode ser bebido de um dia para o outro. Pois ele acaba ficando amargo e seu efeito não será o mesmo. Siga como mostra neste vídeo. Extraia o máximo dos benefícios do açafrão para a sua visão. E você? Já fez ou vai fazer este remédio caseiro para a sua visão? Conte para mim nos comentários. Eu vou adorar saber. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Casa saudável fazendo a diferença na alimentação e qualidade de vida. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo.